Estamos aqui no Mania de Churrasco do Osasco Plaza Shopping, eu sou o Alexandre, responsável pela loja. Estamos aqui próximos ao calçadão, na frente da polícia civil do shopping, uma entrada super fácil de encontrar. A nossa casa trabalha com cortes premium, só cortes de primeira qualidade, todos feitos no sal grosso. Verdadeiro churrasco, de verdade mesmo, sem tempero algum. Trabalhamos com hambúrgueres de primeira qualidade, um blend nosso de 150 gramas, todos eles feitos no fogo de verdade, artesanais. Vale a pena provar um deles com o nosso shopping congelado na caneca a menos 30 graus. É espetacular. Vem pra cá que a gente tem um brinquedão aqui para as crianças, sem custo algum. Não cobramos taxa de serviço e o ambiente está lindo demais. Mania de Churrasco do Osasco Plaza, vem pra cá que a gente te espera aqui.